O lado contrário da reatividade. É a proatividade. O que é reatividade? É, estou acuado, vou reagir a algo. Correto? O que é uma proatividade? Eu estou aqui e estou indo para cima de você. Então, eu sou um cão proativo ou agressivo. Se eu estou acuado, eu sou um cão reativo, agressivo. Então, eu lido com proativos e reativos. O Brasil lida com reativos. Eu não. Eu acredito que um cão pode ser proativo. Porque ele teve reforço sobre aquilo, então ele vai constituir uma proatividade. Então, ele vai fazer aquilo que para ele faz sentido. Não precisa primeiro entender se o seu cão é um reativo ou se ele é um proativo. Quando você fala, ele vai para cima de alguém que está no sofá. De uma criança que está pulando no sofá. Isso, para mim, não é uma reatividade. Isso é uma proatividade. Por quê? A criança não está nem ligando para ele. E ele foi para cima da criança e ele está sendo um cão para mim proativo. Agora, essa criança pulando no sofá pode estar ligado a um processo de caça. E não a um processo de agressividade. O que é mais fácil eu matar? Alguém menor. Vai me gerar comida. E a gente tem que pensar nisso como animal e como cachorro. Então, os estímulos de caça são muito mais fáceis em uma criança do que em um adulto. Ah! E a gente tem que pensar nisso. E a gente tem que pensar nisso.